Olá, bem-vindo ao onboarding da plataforma de telesaúde Clínique. Eu sou Keila Melo, enfermeira, mestre em telesaúde, e vou guiá-lo passo a passo por todas as funcionalidades da plataforma. Através dela, você terá acesso a todos os serviços ofertados pelo Núcleo de Telesaúde do Estado de Pernambuco. Então, vem comigo e vamos iniciar a nossa trajetória. O primeiro passo é bem simples. Você deverá acessar o portal de telesaúde através do site telesaúde.pe.gov.br e, em seguida, clicar em plataformas. Nessa área, você deverá clicar em plataforma de teleatendimento. A partir de agora, você será redirecionado para a plataforma de telesaúde Clínique. Esta é a área de login do Clínique. Nesta área, você vai acessar utilizando as suas credenciais, login e senha, e clicar em seguida em entrar. Efetuado o login, você será redirecionado para a página inicial do Clínique. Nesta área, você deverá clicar no menu atendimento. Você verificará o fluxo de atendimento do dia e poderá adicionar novos pacientes para o atendimento virtual. Basta clicar em adicionar. Você deverá, então, preencher com os dados pessoais do paciente. Lembrando que o e-mail e o celular deverão ser dados institucionais. Em seguida, você deverá preencher o fluxo de atendimento, utilizando para etapa a opção de sazonalidade pediátrica. A área do médico, você deverá deixá-la em branco. A especialidade, pediatra. E a clínica, telecuidado, sazonalidade pediátrica. Em seguida, você deverá clicar em salvar. Este passo deverá ser repetido para todos os pacientes que estejam em fila de espera para o teleatendimento. Lembre-se também de selecionar a câmera para que a teleconsulta seja efetivada. Após este agendamento, você receberá por e-mail o link da teleconsulta. É só aguardar. Tchau.